A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professora Neia Santos, esposa do pastor Geovane Santos, para te desejar boas-vindas ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é benção pura sem mistura, e eu sei que você concorda com isso, então deixa aqui nos comentários se esse canal é mesmo benção pura sem mistura, em nome de Jesus, e sabe por que aquele é benção? Porque você está aqui conosco, é isso aí, porque você faz parte dessa família, muito obrigada, Deus abençoe ricamente a sua vida, obrigada por estar aqui em mais uma semana, e se você é novo por aqui, não perde tempo não, viu crente? Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, já vai deixando o seu like aí, você que já nos acompanha, você que é novo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para mim, em nome de Jesus, eu vou ter o maior prazer em responder, assim como eu tenho respondido a todos vocês, até então. E compartilha esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas através desse vídeo. Deus seja louvado pela mim e pela tua vida. E vamos dando início a nossa aula, a aula de número 2 de primários do terceiro trimestre de 2024. Meu Deus do céu, aula de número 2 já, viu? Corre, 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 crente, que o trimestre já começou. Glória a Deus. E o tema de hoje é a criança que ajudou salvar o irmão. Então, esse é o nosso tema, a criança que ajudou a salvar o irmão. Você tem irmão, professor? Você tem irmã? Você os ajuda? Já aconteceu alguma coisa marcante na vida de vocês? Que ou você precisou salvar o seu irmão, ou o seu irmão precisou salvar você? Tem quem é mais antigo, quem tem um pouco mais de idade, vai contar histórias aí engraçadíssimas, né? De quando era criança, do que os irmãos faziam. As crianças de antigamente eram mais felizes, eram mais animadas. As de hoje ficam querendo ficar muito no celular. Meu Deus do céu, infância mesmo teve... Quem tem essa idade aí, que eu nem vou dizer qual. Deixa aqui nos comentários como foi a sua infância. Você era um pouquinho mais levado ou mais tranquilinho? Eu sei aqui que tem gente que vai ter o testemunho dos bons aí pra contar, viu? De livramento que Deus deu a ele e aos irmãos. Eu nem vou contar porque eu sou aqui filha de pais que tiveram aí dez. Somos dez filhos. Então, é muito irmão, é muita história pra contar. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos focar na nossa lição. E você já sabe, pra você iniciar o seu planejamento, você precisa ter em mente quais são os objetivos da nossa lição. E pra esse tema, a criança que ajudou a salvar o irmão, temos aqui dois objetivos que os seus alunos, os seus primários, precisam estar desenvolvendo, precisam estar alcançando. Primeiro, que o aluno entenda que Deus abençoa crianças que ajudam os pais e responsáveis. Segundo objetivo, entender que as crianças que ajudam os seus pais são sempre abençoadas por Deus. Eita, coisa maravilhosa! Será que os seus primários estão ajudando os pais? Será que os seus primários ajudam os irmãos? Será que os seus primários estão ajudando aí na sua classe? Eita, que maravilha, viu? Que pergunta boa pra você fazer pra eles, já no início da aula, hein? Lembra isso, escreve aí, ó. Anota no seu caderno, pega aí a sua canetinha, deixa anotadinho pra você fazer essas perguntas também, se ela de aula. Mas vamos dar início à nossa sugestão aqui, de plano de aula, a nossa sugestão de atividades, iniciando pelo nosso acolhimento. E eu quero perguntar pra você, como está a sua alegria, professor? Como está a sua animação? Como está a sua comunhão com Deus? Como é que você está? Você está cheio do Espírito Santo para receber a tua turma? Eita, eita, eita! Se não é tempo de começar a se encher da alegria do Senhor, se encher de energia, se encher do Espírito Santo de Deus pra estar em sala de aula e ministrar uma excelente aula para os seus alunos. Lembrando a você que na hora de planejar a sua aula, você precisa fazer isso com calma. Você precisa dar espaço pra que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração. Nada, nada, nada de ficar planejando de forma corrida. Você precisa parar pra ouvir o que Deus tem a te falar. Como é que Deus vai te orientar pra ministrar essa aula? Nós estamos aqui passando sugestões. Claro que eu me preparei, orei, consagrei a Deus, pedi direcionamento a Deus, do que sugeri pra vocês. Mas Deus também vai falar com você diretamente. Vai falar através de mim, vai falar através desse vídeo, mas Ele também quer falar diretamente com você. Então, faça o planejamento com calma, assista o vídeo com calma, leia a Bíblia com calma, leia a revista com calma, e ouça o que Deus tem a colocar no teu coração. Falando em Bíblia, no momento que você está planejando a sua aula, a sua Bíblia está aí com você, olha a minha Bíblia aqui, minha amiga inseparável, e deve ser a sua também. No momento que você for planejar, esteja com sua Bíblia aí, bem do seu ladinho. A revista é importante? É. Mas a Bíblia, ó, é prioridade. Ela é a palavra de Deus. Inclusive, você ensina isso pros seus alunos, que eles devem estar com a Bíblia. E você deve viver isso primeiro. Então, como eu estava falando, você precisa estar cheio de Deus pra ministrar a aula para os seus alunos. Lembra-me de uma passagem bíblica, lá em Atos, capítulo 3, que vai falar a respeito de Pedro e João. Eles estavam indo até o templo, e encontrou com um coxo, e o coxo pedindo a esmola, e eles olham para o coxo e dizem, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que eles tinham era Jesus. E você, professor, tem o quê? As suas crianças, os primários, estão indo até a sua sala de aula, estão indo até a escola bíblica dominical, porque eles querem Jesus, porque eles querem a alegria do Senhor, porque eles querem sentir a presença do Espírito Santo, porque eles querem receber o fruto do Espírito Santo, eles querem receber a Palavra de Deus. Você está cheio da Palavra de Deus para transmitir para essas crianças? Eu pergunto para você, você só pode transmitir aquilo que você tem. Você está cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento da Palavra do Senhor Jesus? Se você está, deixa aqui nos comentários, e eu glorifico a Deus, porque eu creio que você está sim. E se não está, Deus vai te encher agora em nome de Jesus. Recebe aí e glorifica. Aleluia! Se encha de Deus. E olha, a Palavra de Deus vai dizer assim, que o que Deus nos dá é de forma transbordante. Então você se enche, você transborda para os seus alunos a Palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! A alegria do Senhor, que é a nossa força. E é com essa alegria que você vai receber os seus primários no seu acolhimento. Receba com muita alegria, receba glorificando a Deus, agradecendo pela presença deles, porque isso é fundamental para conquistar o coração dos seus alunos. Você pode também levar um cartaz, vou pedir que Maísa deixe aqui, como sugestão, com formas de saudar, com formas de cumprimentar. Você vai colocar esse cartaz, não precisa ser um cartaz grande. Quando a gente fala de cartaz, tem professor que acha que só pode levar se for aquele cartaz grande na cartolina, no papel metro. Não, 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 não. Você pode fazer com a folha de ofício. Fique tranquilo. Então, se você tiver interesse em adquirir conosco, você pode entrar aqui no grupo de informações, no nosso grupo de PDF, e adquirir o PDF com um valor muito acessível para só imprimir e levar para a sala de aula. Se você não quiser, você pode confeccionar aí do seu modo, da sua maneira, deixa Deus te usar. Mas leve o cartaz, coloque na entrada da sua sala, receba os alunos com alegria, e peça que eles escolham a forma como quer ser cumprimentado. Eles vão escolher, e da forma como eles escolheram, vocês vão se cumprimentar, e ele também vai ter a missão de cumprimentar os demais coleguinhas. Já em sala de aula, dê boas-vindas aos alunos, e verbalize, fale, expresse, olhando nos olhos deles, o quanto é importante a presença de cada um. Diga para eles, que bom que você veio, que bom ter você aqui. Sua presença faz toda a diferença, a sua alegria, a sua forma de nos ajudar na hora da contação da história, é importantíssima para a nossa aula, ser uma aula boa. Fale isso com seus primários, e incentive a eles falarem uns com os outros. Isso é bênção de Deus. Feito esse momento do acolhimento, vamos para o momento da oração, pedir a Deus para que nos dê uma aula abençoada, e você sabe, tudo que faz em sala de aula precisa ser intencional, tudo precisa remeter ao tema a ser estudado, e a oração não é diferente. Então, quando você for orar com seus alunos, ore apresentando a aula para que seja uma aula abençoada, e aproveite para já abordar o tema, incentivar os seus alunos a orarem, pedindo a Deus que nos ensine a ajudar as pessoas, que coloque em nosso coração o desejo em ajudar as pessoas. Ajudar os irmãos, ajudar a professora da IBD, ajudar na igreja, ajudar o papai e a mamãe, em casa, na escola, onde quer que estejamos, que possamos ser úteis, que possamos nos colocar à disposição para ajudar as pessoas. Inclusive, ajudar a fazer aquilo que o Papai do Céu nos ensinou, aquilo que o Papai do Céu deixou como missão para nós, que é levar a sua palavra, levar o seu Evangelho a toda criatura. Faça esse momento da oração, e logo em seguida, vamos para o nosso momento da chamada. E eu tenho certeza que você já está esperando qual é a sugestão de frase para a chamada de hoje. É mesmo? Está? Deixe aqui nos comentários se você está nessa expectativa. Deixe aqui nos comentários se você tem usado essa nossa sugestão, e se os alunos têm gostado. Deixe aqui nos comentários, por favor. Então, para a chamadinha de hoje, quero sugerir para você que ao invés dos alunos responderem presente, eles vão falar Deus me ajuda. E para aqueles que estão ausentes, eles vão falar ajuda, Senhor. Então, para os que estão presentes, eles vão responder com muita alegria, com muito entusiasmo, Deus me ajuda. E para os ausentes, ajuda, Senhor. Faz uma entonação de voz aí bem bacana, faz uma gesticulação para que você demonstre bastante alegria para os seus alunos e eles entrem aí nesse clima, tá bom? E aproveito também para frisar para você que você precisa apresentar os visitantes, destacá-los, chamá-los, apresentá-los pelo nome, e eles também devem participar desta dinâmica, respondendo com Deus me ajuda, tá bom? Vai ser maravilhoso. Preencha o seu quadro de frequência, preencha a sua chamadinha, e já ressalto para você, esteja de olho quem são os alunos faltosos. Foram os mesmos alunos do trimestre passado? Qual que é o motivo que esses alunos estão faltosos? Por que eles estão se esvaindo da sua turma? Eita, bora prestar atenção, professor, o que será que está acontecendo? Faça uma visita a esses alunos, comunique aos pais, entre em contato com os pais, informe se você pode fazer uma visita, não vá para lá. E, professor, presta atenção aqui, não vai para lá sem avisar, não, olha a ética, viu? Primeiro, pergunta se pode ir, que horário pode ir, mas não deixa de ir, não, tá? Vai lá, explica que é rapidinho, só para o aluno se sentir amado, para poder saber o porquê que ele não está indo, e veja qual é a logística que tem atrapalhado ele estar frequentando a IBD. Você pode ajudar? Será que é você passar na casa para pegar ele, e para devolvê-lo? O que será que tem acontecido? Ele está enfermo? Você pode orar junto com a turma? O que é que está acontecendo? Então, esteja atento aí aos alunos faltosos, não deixa para o final do trimestre, não, que tem professor que foca muito em premiar aqueles que tiveram uma boa frequência, mas esquece de ir atrás, de cuidar daqueles que estão ausentes. Vigia, viu, professor? Início de trimestre, tempo de despertar para detalhes que faz toda a diferença durante a sua ministração, durante o seu trimestre aí, principalmente em relação à frequência. Mas, falando em chamada, aproveito para destacar que você precisa escolher o seu ajudante do dia, isso é importante. Vamos dar continuidade logo após esse momento da chamada, vamos para o momento da oferta. Faça o momento da oferta com muita alegria, com adoração ao Senhor Jesus, para que os seus alunos possam se sentir gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, tá? Esse momento da oferta é um momento muito importante. E falando em oferta, eu me lembrei aqui, sabe de quê? De dinheiro. Você chega a regalar os olhos quando eu falo essa palavrinha mágica, né, professor? Dinheiro. Eita, palavra bonita. Que a gente quer ter, não é? E às vezes a gente não tem muito, não, mas, nome de Jesus, Deus vai enviar recursos para você. Se está te faltando recursos, se está te faltando dinheiro, recebe aí o nome de Jesus e usa para a glória do Senhor. Porque o mal é o amor ao dinheiro, tá? O amor demasiado ao dinheiro. Mas ter dinheiro é bom, viu? E falando em dinheiro, deixa eu te perguntar, você já participou alguma vez do Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical promovido pela nossa CPAD? Deixa aqui nos comentários se você já participou, onde foi que você participou. Eu estou assim encantada com a metodologia que a CPAD está agora utilizando. Ao invés de ter uma única conferência no ano, vão ter várias e, inclusive, aqui na Bahia, aqui em Salvador. Será que eu vou ter a honra de te encontrar lá na Conferência Nacional em Salvador, na nossa capital baiana? Deixa aqui nos comentários. Vai acontecer aqui em Salvador dos dias 28 ao dia 31 de agosto. e eu quero estar lá em nome de Jesus. Você vai estar, deixa aqui nos comentários, se está te faltando recurso, mas você tem desejo, ore e apresente a Deus. Diga, Deus, eu quero ir, Senhor. Me dá condições, manda o dinheiro, manda o recurso, Senhor, porque eu quero ir para melhorar como professor e para a glória do teu nome. Você vai ver que se você acreditar, Deus, Ele vai abrir as portas e nós vamos nos encontrar lá em nome de Jesus. Deixe aqui nos comentários se você vai e eu vou também em nome de Jesus. Mas vamos dar continuidade. Depois desse momento da oferta, vamos para a apresentação do nosso tema. Você já tem acompanhado nos outros vídeos que é interessante que você não comece logo citando o tema. Comece fazendo perguntas para que os seus alunos possam refletir e participar da sua aula tentando acertar qual tema a ser estudado. Na aula de hoje, eu recomendo que você faça essas perguntas que nós já começamos falando aqui desde o início a respeito de irmãos. Quem tem irmãos? Quantos irmãos? Peça para contar rapidamente algum fato importante que aconteceu com o irmão. Peça também para eles falarem se ajuda os irmãos, como ajuda os irmãos. Se já teve alguma situação que eles precisaram salvar, socorrer o irmão, proteger o irmão. Faça essas perguntas. Logo depois, aí você pergunta para eles sobre o que eles acham que nós vamos estudar hoje. Eu espero que eles já saibam, já tenham essa noção, uma vez que, se você interagiu com ele durante a semana, ele com certeza leu a revistinha em casa. Então, fale para eles o tema da lição, que relembrando, a criança que ajudou a salvar o irmão. Esse é o nosso tema. E logo em seguida, vá para a leitura base, a leitura bíblica em classe, que você já sabe, mas não custa repetir, precisa ser feita através da Bíblia Sagrada. Peça para os alunos localizarem, leia com pontuação, leia de forma adequada, com calma, para que eles possam compreender. E a nossa leitura base de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Você vai fazer essa leitura junto com seus alunos e logo em seguida, vai fazer também a leitura do Memorizando. Recomendo a você que a leitura do Memorizando seja também realizada primeiro na Bíblia, para só depois fazer no quadro, no cartaz, ou de acordo com a atividade proposta para esta semana. O Memorizando está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que diz assim, Pergunte aos seus alunos se eles têm respeitado o papai e a mamãe. E você, professor? E você, tia e tio dos primários, que já é um adulto, você tem mantido o respeito pelo seu pai e pela sua mãe? Eu conheço pessoas que respeitavam quando eram novos, depois que fica na maior idade, depois que fica dono do nariz, como nós costumamos dizer por aqui, acha que não precisa mais respeitar, já quer mandar no pai e na mãe, já quer falar de qualquer jeito, responder de qualquer forma. Você já viu pessoas assim? Deixa aqui nos comentários se você já viu pessoas assim. E eu não estou falando de gente lá do mundo, não, viu? O pior de tudo é que eu estou falando de gente que é da igreja. Misericórdia! Deixa aqui nos comentários se eu estou errada, se você também já viu isso, ou se sou eu que vi até hoje. Deixa aqui nos comentários. Mas eu tenho certeza que você tem sido exemplo para essas crianças e você tem honrado e respeitado o seu pai e sua mãe. E vamos lá então para a atividade deste memorizando. Comece perguntando às crianças se eles sabem o que significa respeitar, o que é que significa ter respeito. Dê exemplos práticos e peça que eles também citem exemplos do que é respeitar. Quais são as nossas atitudes? O que é que a gente faz que demonstra que nós respeitamos as pessoas? Que nós respeitamos principalmente o papai, a mamãe, o pastor, o professor. Dê exemplos de pessoas bem próximas a eles que é para poder contextualizar melhor. Então, faça essas perguntas às crianças e escute. Escute a resposta. Não vai logo atropelando, dando a sua resposta, não. escute a opinião deles. Olhe nos olhos. Lembra que nós já falamos aqui em aulas anteriores? Olhe nos olhos. Nada de lançar uma pergunta para os alunos e desviar o olhar para outro canto para ir mexer no celular, para escrever no quadro. Não, 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 não. Olhe e espere os alunos responderem direcionando o olhar para eles para demonstrar que você valoriza a participação do seu aluno. E para facilitar a memorização, você pode escrever o versículo no quadro com as palavras bem espaçadas e ir lendo com os alunos. Cada vez que você for repetir o versículo, você apaga uma palavra até que todo o versículo tenha sido apagado e os seus alunos tenham memorizado o versículo. Então, além de memorizar, faça essa reflexão e, inclusive, aproveite a oportunidade para abordar que nem toda criança tem irmãos, nem toda criança tem o papai e a mamãe, mas sempre tem um responsável, sempre tem um familiar próximo, e são essas pessoas que nós devemos respeitar. Seja o vovó e a vovó que criam, seja uma família de adoção, seja irmãos adotivos, independente de qual seja a sua composição familiar, existe alguém ali que está cuidando da criança e essa pessoa é a responsável e merece respeito, merece consideração. E vamos agora para a nossa sugestão de louvor. Na verdade, sugestão de louvores, porque será mais de um. Já pega a caneta aí, já pega o papel e corre para anotar para depois você dar aquele Google, baixar e levar para a sua sala de aula essas indicações que são ótimas e diz respeito ao nosso tema. Primeira sugestão, Hora de Ajudar de três palavrinhas. Segunda sugestão, Faça o bem sem olhar a quem de Tia Kelly. E terceira sugestão, Vou Ajudar de Tia Raquel Almeida. Anota aí e leva esses louvores para adorar o Senhor Jesus junto com seus alunos. Com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquela animação que eu sei que você tem. Seguido desse momento do louvor, vamos para o nosso momento da dinâmica. E eu tenho uma dinâmica maravilhosa para sugerir para vocês. Maravilhosa. Os alunos vão amar participar e tem tudo a ver com o nosso tema. Tudo a ver. Muito simples, muito fácil. Mas antes, deixa eu te fazer um convite muito especial. Você ainda não é membro VIP do nosso canal? Professor, eu não acredito. Você está perdendo uma benção. Vem fazer parte com a gente, vem se tornar membro VIP. Vou deixar passando aqui um vídeo para você entender melhor quais são os benefícios. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. É maravilhoso! Não estou dizendo para você, é uma benção. Como diz o Pastor Giovanni Santos, eu também gosto de dizer, é benção por assim, mistura, crente. vem fazer parte, independente de qual estado, qual país você esteja, você pode vir fazer parte, você participa de um grupo do WhatsApp, onde você tem todo esse suporte, o maior suporte do Brasil para o professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de primários. Isso você pode ter certeza. Então, é um valor muito acessível, você paga um valor mensal muito acessível, que cabe no seu orçamento, eu tenho certeza. E se não coubesse, ou se não couber, Deus vai alargar o seu provimento, Deus vai alargar aí o seu recurso, vai caber em nome de Jesus. Mas como diz o Pastor Giovanni Santos, é apenas a Coca-Cola do mês, você vai ter condições sim, em nome de Jesus, investir no seu ministério. Então, entra aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você entrar no nosso grupo de informações, e ficar por dentro de como é para você tornar membro VIP do nosso canal. Vem com a gente, que vai ser benção de Deus, vai ser maravilhoso. Mas vamos lá para a nossa dinâmica, e você já sabe, são dinâmicas muito práticas, muito bacanas, suas crianças vão amar participar. Você vai precisar, para essa dinâmica, levar um quadrado de papelão, um quadrado pequeno, algo assim de, olha, deixa eu formar aqui o quadrado, algo assim, em torno de uns 10 centímetros, ou até menos, mas que seja, mais ou menos, o tamanho que caiba um copo em cima. Um copo descartável, eu recomendo você levar um copo descartável, tá? E aí, eu vou pedir para a Maísa botar aqui também, deixa aqui, Maísa, por favor, a foto, para que eles possam entender melhor. Você vai levar esse quadradinho, você vai amarrar em cada ponta desse quadrado de papelão, um barbante, um pedaço de barbante, um pedaço de cordão, e você vai levar também um copo descartável. Eu recomendo que você coloque um pouco de água no copo para criar um peso, mas o copo vazio também, para não melar a sala, vai dar muito certo. Você vai pedir que formem em quatro, os alunos formem em grupos de quatro, e você vai dar para o primeiro quarteto. Quando você entregar para o primeiro quarteto, eles vão ter que tentar equilibrar esse copo, tá? Em cima do quadrado de papelão, só segurando cada um em uma ponta do cordão. Exatamente. Vai ser muito bacana. Claro que vai depender da cooperação deles, do entusiasmo, de um ajudar o outro para dar certo. E depois que eles estiverem com tudo equilibrado, você peça que eles cheguem até um certo lugar. Estabeleça até onde eles devem ir. E eles vão ir se movimentando juntos, um falando com o outro, coordenando ali as mãos, para que o copo não caia, e eles consigam chegar lá até o final. Se cair, eles vão ter que começar do começo. E assim que um quarteto errar ou alcançar, chegar lá, no caso, no final, você pode passar para outro quarteto e assim todos participarem. Vai ser uma benção. Mas não esqueça que não é uma simples brincadeira, se trata de uma dinâmica, e tudo isso é para que você ensine uma lição para eles. É para que você faça uma reflexão. Então, reflita com seus alunos que quando todos cooperamos, quando todos fazemos a nossa parte, quando todos ajudamos, nós juntos conseguimos alcançar os nossos objetivos. Faça essa reflexão que vai ser uma benção. E logo em seguida, você pode iniciar e agora a contação da história. Você sabe que a dinâmica é um pretexto, é uma parte introdutória da contação da história. Então, isso aí é a sua contação da história e que hoje a nossa sugestão é envolvendo diretamente os alunos. Vocês também já ouviu, eu comentando por aqui, que essas histórias que são muito conhecidas, não é interessante que você fique frisando muito em contar os detalhes da história que eles já sabem. Você precisa ter sabedoria. Aquilo que eles já sabem, você precisa fazer com que eles relembrem e você precisa complementar com as informações novas ou que eles ainda não sabem. Então, para isso, como nós estamos com esse tema que vai falar sobre Miriam, que vai falar sobre Miriam ter ajudado a guardar Moisés, a cuidar de Moisés, a proteger Moisés enquanto ele estava ali próximo ao rio, você sabe que essa história as crianças já conhecem, já dominam boa parte. Então, você vai fazer o quê? Você vai utilizar a participação dos alunos a seu favor. para que vocês juntos possam contar a história e você ir pontuando o que eles não sabem e fazendo as aplicações pessoais. Para a participação deles, você vai precisar de uma caixinha ou de uma bola ou algum item semelhante. Fique tranquilo que é só para usar como passo a passo, tá bom? Eles vão estar segurando esse item, você vai entregar esse item ao primeiro aluno e eles vão estar de acordo com a participação deles, passando esse item adiante. Você pode determinar que seja de uma ordem seguida, um aluno após o outro, na ordem que está ali sentido horário ou anti-horário, ou você pode também deixar liberado para que eles façam isso de forma aleatória, entregue ao aluno que eles sentirem o desejo para poder dar continuidade à história. Porque vai ser dessa forma, você vai iniciar a contação da história, você vai fazer a introduçãozinha da história e logo em seguida você passa esse objeto, vamos dizer que é a bola, para um aluno. Esse aluno vai ter que continuar a história de onde você parou, claro, de acordo com o que ele sabe. Você vai complementando com as informações que ele não souber e fazendo as aplicações. Logo em seguida, quando você vê que ele já contou ali um pedacinho da história, você pega a bola da mão dele e aí explique antes que toda vez que você pegar a bola da mão da criança ou então que você sinalizar com um ok que a criança pode parar, essa criança deve passar o item para outra para que ela possa dar continuidade da história de onde a criança anterior parou. Você entendeu? É como se fosse a caixinha que passa a passa, porém, cada um que pegar no item, na caixinha ou na bola ou o item que você levar vai precisar contar a parte da história a partir de onde o coleguinha anterior parou. Vai ser muito bacana. Você vai fazendo as intervenções, mas quem vai participar da contação da história de um modo geral é os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão amar, porque eles amam participar e contar a historinha que eles já conhecem. Faça aí, teste e deixe nos comentários se foi bom ou não foi essa estratégia para você ministrar essa aula. Durante a contação, você deve ir interagindo com os alunos, apresentando também as ilustrações, apresentando o visual da revista ou um visual complementar que você tenha, que você possa levar. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Mas, eu tenho certeza que os seus alunos vão participar e vai surpreender você com tanto de conhecimento prévio que esses primários já têm, viu? nessa idade, eles já têm muito conhecimento prévio e você precisa valorizar. Depois da contação da história, vamos então para o momento da conclusão. E para a conclusão de hoje, vou sugerir que você faça mais uma dinâmica. Claro, tudo sempre com muita reflexão, porque não são brincadeiras, são ensinamentos através de atividades práticas. e essa dinâmica se chama ajuda ao outro. Essa dinâmica se chama ajuda ao outro. Você vai levar para a sala de aula bexigas na quantidade que dê para os seus alunos e que sobrem. Então, você vai distribuir uma bexiga para cada aluno, vai pedir que eles assoprem, amarrem para participar da dinâmica. Você também vai encher algumas bexigas, quatro, cinco bexigas. Dependendo da quantidade da tua turma, você pode criar bexigas extras a mais ou não. Então, depois que todas estiverem com as bexigas cheias, você vai pedir que eles ficarem de pé e formarem um círculo e começar a lançar a bexiga para cima e a proteger para que essa bexiga não caia no chão. Sinalize para eles que essa bexiga simboliza, representa eles mesmos, tá? Então, eles não vão querer que aconteça nada de ruim com eles, que caiam no chão, que estourem. Eles precisam proteger essa bexiga, jogando para cima e sempre protegendo com as mãos para não deixar cair. Logo em seguida, quando eles começarem, você vai começar a lançar as bexigas extras que você encheu. E você vai lançando e dizendo, ó, esse daqui é o seu irmãozinho, esse daqui é o papai, esse daqui representa a mamãe, representa a tia da IBD, representa o pastor da igreja e você vai lançando algumas bolas extras. E explique para eles que eles vão precisar cuidar para não cair no chão nem a bexiga deles, a original, a que representa eles, e nem as outras bexigas. Deixa por alguns momentos e vá refletindo sobre a importância de cuidarmos e de ajudarmos uns aos outros. Se nós decidíssemos cuidar só de nós mesmos, as outras pessoas estariam se prejudicando, estariam sofrendo, estaria caindo no chão, estaria estourando, assim como acontece com as bexigas. Você vai fazendo as reflexões. Logo em seguida, diga para eles que eles podem parar a brincadeira. E aí, nesse momento, certo, você vai ver qual é a ação deles. Você diz, ó, podem parar, pode segurar as bexigas. Você vai ver se eles vão segurar só a bexiga deles, a que eles pegarem inicialmente que representa eles, ou se eles vão pegar as outras bexigas também para não deixar cair no chão. E aí, você faz a reflexão que nós jamais podemos pensar apenas em nós. Nós precisamos pensar nos outros e ajudar aos outros. Faça uma recapitulação aí da historinha do que Miriam fez. Miriam cuidou dela mesmo e cuidou do irmãozinho. Miriam poderia muito bem ter ido cuidar da vida dela, fazer o que ela queria e brincar e fazer outra atividade. Mas quando a mãe pediu para Miriam ficar cuidando, ajudando, salvando, ajudando a salvar Moisés, Miriam foi e obedeceu. Honrou a mamãe e ajudou o seu irmão. Faça essa reflexão com os alunos, faça esse encerramento do momento da contação da história, da conclusão com essa reflexão e vai ser bênção pura sem mistura. E aproveite para refletir com eles. Vocês têm ajudado em casa? O que é que vocês têm feito? Vocês podem melhorar? Como vocês podem ajudar ainda mais? Peça que eles deem exemplos, exemplos práticos do que eles podem fazer, do que eles já têm feito e do que eles começarão a fazer para ajudar mais a sua família, para ajudar mais a sua igreja, para ajudar mais na sala de aula da Escola Bíblica Dominical. vai ser uma bênção. E logo em seguida você já sabe estar na hora da atividade, porque você não pode fazer uma aula tão bela como essa, tão prática e não averiguar o aprendizado dos seus alunos. Você precisa fazer uma avaliação no final da sua aula. Para isso, nós temos principalmente a nossa atividade da revista que você deve utilizar, você deve valorizar e você deve levar Xerox para que todos os alunos tenham acesso. peça que eles respondam, corrija e dê aquela nota. Dê um 10, professor. Você deixa recadinho na revista dos alunos? Deixa aqui nos comentários se você deixa recadinho ou se você mal olha. Tenha paciência, deixe um recadinho bonito, deixe uma palavra de bênção. Faça aquele coração maravilhoso que eles amam, tá? Então, corrija a atividade e também faça uma atividade extra. Você pode, inclusive, estar passando para casa essas atividades extras. Eu te recomendo que você, inclusive, acompanhe o nosso Instagram, porque lá nós estamos colocando vídeo chamada, alarme, leitura diária em forma de cartaz e você pode aproveitar para interagir também com esses itens durante a semana com seus alunos. Tanto com a atividade quanto com a leitura diária, o chamado e o alarme. E lá no nosso Instagram você encontra, Maísa vai deixar aqui escrito o arroba do nosso Instagram que é o arroba neiasantos.ebdkids e também o arroba do nosso canal que é arroba descomplicando ponto a teologia. Você entra lá no Instagram, nos acompanha que é bênção de Deus para a sua vida, tá? E logo em seguida do momento da atividade você pode finalizar a sua aula dando glória a Deus orando com seus alunos pedindo que Deus possa aplicar a palavra no coração pedindo que Deus abençoe que os alunos possam retornar na próxima semana e que ele possa abençoar de forma tremenda e especial a vida dos seus alunos a sua vida e da família também de vocês. Eu também quero agradecer a Deus pela vida de vocês louvar a Deus por você estar aqui mais uma vez muito obrigada a paz do Senhor Jesus ministra uma excelente aula e até semana que vem tchau, tchau!